Já temos, já temos, doutor Jean Gorenstein, secretário estadual da saúde aqui de São Paulo, retomado o contato. Bom dia, secretário. Bom dia, Sheila, bom dia, Ivan, e a todos os ouvintes da Band News FM. É um prazer poder estar conversando com vocês novamente. Obrigada por nos atender. Secretário, em que momento a gente está exatamente dessa pandemia aqui no estado de São Paulo? Como foram os números dessa última semana? E também quero saber da vacina, a Coronavac, se houve algum novo avanço ou se a previsão de vacinação se mantém a mesma? Pois é, nós saímos do platô já há várias semanas, nós que vínhamos mantendo por várias semanas um nível de estabilidade, mas muito elevada, nós já estamos há 10 semanas com queda tanto no número de internações, 8 semanas no número de casos em queda, bem como no número de óbitos. Então, mostrando que a despeito desses números ainda elevados, nós temos um total de casos de 1 milhão, mais de 1 milhão de casos, são 1 milhão, 4 mil e 579, e com óbitos, infelizmente, de 36 mil e 220. São números que ainda nos trazem a necessidade de olhar esse grande mapa de São Paulo em amarelo, mostrando que nós estamos no meio do nosso caminho, no meio da nossa jornada, esse grande amarelo é um sinal de atenção. Nós não podemos baixar a guarda, temos que estar vigilantes a todas as regras sanitárias e a flexibilização vai sempre respeitar os números da saúde e ser de forma gradual e segura para toda a população. Agora, em relação à vacina, doutora Anvisa não definiu ainda um prazo para autorizar o registro da vacina desenvolvida pela China contra o coronavírus. Todos os dados preliminares da Coronavac já estão com a agência reguladora para análise. Alguma novidade nesse sentido? Alguma nova conversa com a Anvisa? A gente pode continuar otimista em relação a prazos? Sem dúvida. A Anvisa é um órgão extremamente técnico, ético. Nós não terminamos ainda o estudo da fase 3. O estudo da fase 3, a segunda dose da vacina em quase a metade dos voluntários, acaba agora no dia 15 de outubro, quando então poderemos aí sim fazer a abertura dos resultados, estudar os resultados tanto pela própria equipe do Butantan como através dos investigadores internacionais para dessa maneira esses dados de terceira fase serem enviados para a Anvisa. Lembrando que a Anvisa já recebeu os dois estudos preliminares, que são aqueles estudos que nós chamamos pré-clínicos de fase 1, que olham exatamente os animaizinhos, as cobaias. No segundo, na fase 2, que foram mais de 57 mil voluntários que aconteceu lá na China, que mostrava a questão relacionada à segurança e também à produção de anticorpos. Nessa fase 3, a gente está observando o quê? A eficácia, o quanto essa vacina que é voltada ao coronavírus, garante proteção a quem? A doença. Ao indivíduo que tomou não desenvolver a doença. Então, aí é a eficácia. A partir desses dados, a Anvisa, em análise desses dados, aí sim faz a chancela para que possa haver a liberação para toda a população brasileira. Doutor Jean, a Anvisa não definiu um prazo para autorizar esse registro, mas a gente sabe que só esse fato de ir analisando os primeiros estudos, já uma quebrando o protocolo, se eu me corrigir se eu estiver errado, mas geralmente eles analisam tudo, e aí eles começaram a analisar essas fases preliminares antes, talvez para acelerar esse processo. O governador falou aqui em entrevista que a partir do dia 15 de dezembro a vacina começa a ser aplicada nos profissionais de saúde, agora o fato da Anvisa não definir esse prazo pode atrasar alguma coisa, ou pelo contrário, o fato deles terem quebrado esse protocolo, começar a analisar já esses estudos em fase pré-clínica, pode adiantar esse serviço, esse processo de autorização para a vacina. Nós temos que lembrar que ritos devem ser seguidos, e esses ritos garantem a segurança de todas as partes, tanto da população que vai receber, de quem inclusive, do próprio fabricante que precisa ter a certeza que essa vacina, olha, ela é eficaz. E a Anvisa, ela é muito clara nesse sentido, os ritos não vão ser modificados. O que se muda são aqueles protocolos, que muitas vezes nós demorávamos um ano, um ano e meio, até mais, para avaliar um determinado medicamento ou uma vacina, mas em curso de uma pandemia, e especialmente voltada à questão de números ainda elevados, de mortes ainda elevadas, nós precisamos agilizar. E aí a sua Anvisa, a partir da semana passada, mudou essa agilidade, abriu os seus canais para recebimento de toda a documentação, e vem acompanhando para passo, para que dessa maneira nós tenhamos o mais rápido possível. Assim que esses resultados já forem sendo lidos, em concomitância, a Anvisa vai sendo comunicada. Isso vai facilitar, vai trazer uma agilidade maior, para que, num período muito mais curto, nós possamos ter essa vacina no nosso meio. Lembrando que nós receberemos, o Estado de São Paulo receberá 46 milhões de doses vindas da China, que estarão disponibilizadas, porém, só deverão ser distribuídas a partir do momento que nós tivermos a chancela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Doutor Jean, o senhor falou aí da saída do platô, estamos em queda em relação aos números e tudo, eu queria que o senhor falasse primeiro, isso nos dá a possibilidade de avançar no plano São Paulo de flexibilização? Porque o que se fala é que a capital ainda não estaria dentro dos números para avançar para a fase verde, eu queria saber como é que está essa situação, e se, com relação aos inquéritos sorológicos que vêm sendo feitos, se a gente já pode falar no Estado de São Paulo na tal imunidade de rebanho, eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. A primeira questão, que é relacionada exatamente ao fato de nós termos aí um, ou melhor, a segunda, deixa eu voltar, eu fugi a questão, você sabe que eu vi um branco, a gente vai ficando velhinho, volta a pergunta. Não, não tem problema. Vai ficando velhinho? Que nada, doutor, eu tenho isso, já sim, já estou bem. Que bom, olha, ainda bem que eu estou em casa aqui. É bom, é bom. Não, mas é sinal de que eu também estou ficando velhinho, é só isso, doutor. Todos estamos. Não, doutor, a primeira é em relação a se esses números positivos, de queda, podem indicar aí um avanço mais precoce no plano São Paulo de flexibilização para a capital. Então deixa eu responder essa primeiro, que se não eu esqueço a segunda depois. Deixa eu dizer um negócio. Bom, esses números, eles são números muito bons, mas nós temos que lembrar que todas as vezes que a gente vai fazer a sinalização dos índices, os índices para progressão, flexibilização do plano São Paulo, eles estão intimamente relacionados a dois números praticamente. Não só o número de casos, não só isso, até porque a gente está testando mais, e aí o número de casos tende a ser maior em algumas regiões, apesar de tudo nós estamos decrescendo, como eu disse há oito semanas. Por outro lado, dois dados são muito importantes. Quais deles? Número de óbitos e o número de internações. Esse número de óbitos, eu tenho que ter cinco óbitos a cada 100 mil habitantes num período quinzenal. E o número de internações, 40 internações para cada 100 mil nesse período quinzenal. Ou seja, nós temos algumas regiões que ainda, inclusive São Paulo, tem um número de internações maior do que 40. Então, ainda nesse momento, nós não estamos atingindo um índice que nós possamos dizer, olha, muito bom, vamos continuar a flexibilização. É claro que isso é uma condição atual. Nós temos ainda uma semana epidemiológica em curso, essa semana epidemiológica vai se encerrar agora na quinta-feira, e dessa maneira ela vai trazer muito claramente como estarão os índices. Aí sim, a gente vai fazer essa progressão ou não. Volta de ser, esses índices é que vão dar a segurança para cada uma das regiões, que nós chamamos as regiões de saúde, dos diretórios de saúde, trazer então essa tranquilidade de abrirem ou não. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta... A segunda era sobre imunidade de rebanho, né? Que muito se fala nisso, a gente tem visto os inquéritos sorológicos apontando aí, na verdade, fazendo esse levantamento, né, doutor? Toda vez, a gente tem como médico, e eu digo a vocês como infectologista, a gente sempre olhava a imunidade de rebanho como algo a 70%. O que é imunidade de rebanho? É quando você olha uma determinada região e você diz assim, olha, 70% dessa população já teve uma determinada doença, isso faz com que haja uma diminuição da transmissão do vírus local. O que a gente observou no COVID-19? Que isso é uma situação totalmente diferente. A gente percebeu que abaixo de 50%, nós já temos uma imunidade de rebanho. A circulação do vírus, ela é menor. Só que a gente sabe que numa determinada, por exemplo, num determinado município, algumas áreas têm uma circulação, ou tiveram uma circulação maior do que outras. Então, isso é natural. Quando você pega, por exemplo, o município de São Paulo, e você olha as regiões periféricas, por toda uma questão social, seja relacionada à moradia, em que as pessoas se confinam mais, seja o fato das pessoas não poderem ter seguido aquelas normas de distanciamento e manter-se em casa porque tinham trabalhos informais e precisavam viver desse seu trabalho, então elas saíam mais e acabavam se contaminando. Então, essas áreas periféricas, algumas chegaram a ter 42%, 46% da circulação do vírus naquela população. Ou seja, é uma população que a gente diz, muito bem, tivemos uma grande circulação. Nem por isso nós falamos assim, então vamos baixar a guarda aqui, porque eu ainda tenho mais de 50, 58% das pessoas que ainda não pegaram. Então, eu preciso manter as normas de distanciamento. Outras regiões, por exemplo, é o que a gente está vendo agora, regiões que eram regiões socioeconômicas mais abastadas, eram regiões que podiam fazer com que as pessoas continuassem em casa. E hoje elas estão saindo. E muitas desrespeitando normas e regras sanitárias. O que a gente começou a ver? Que o maior número de pessoas hoje na classe A e B passaram a ser comprometidas. Então, o que vem acontecendo é que nós temos situações distintas no mesmo município. Isso vai acontecer em outras regiões do Estado. Por isso, a gente tem um olhar, que é um olhar de atenção a esses números, mas que não menosprezam todas as normas e ritos de vigilância sanitária e de regras sanitárias. As pessoas devem evitar aglomeração, devem estar fazendo uso das máscaras de forma adequada, devem fazer a higienização das mãos com álcool gel ou a lavagem das mãos com água e sabão frequente quando isso realmente for possível. Doutor, sempre que chega um feriado, a gente acaba acompanhando com um pouco mais de atenção a movimentação, se as pessoas vão viajar, se haverá aglomeração. A gente observou isso no feriado de 7 de setembro. Tem o próximo feriado, de 12 de outubro. Como é que o governo do Estado e a Secretaria de Saúde vêm acompanhando? E isso preocupa o próximo feriado, doutor? Na verdade, todos os próprios finais de semana têm tido atenções especiais. Por quê? Porque nós temos, o quê? Temperaturas mais altas, um clima que faz e convida as pessoas a saírem mais das suas casas, irem para clubes, irem para praias. Então, nós orientamos, mais do que só fazemos orientação, nós sempre conclamamos para cada um dos seus municípios, através das suas secretarias municipais de saúde, através das suas vigilâncias sanitárias locais, estarem implementando orientações, blitz, para que as pessoas estejam respeitando essas normas. Isso é fundamental. Em paralelo, o próprio governo de Estado, por uma determinação do governador João Dória, fez com que medidas aumentamos em 200 fiscais em todos os municípios, assim como tivemos um apoio, e temos o apoio das polícias, tanto das guardas civis metropolitanas, das guardas civis locais, e, da mesma forma, da própria polícia militar, fazendo com que, dessa forma, pudesse haver essas fiscalizações, essas orientações, e também as infrações que eram realizadas todos os finais de semana, fazendo com que todos tomem a real necessidade de estarem envolvidos, porque a prevenção não é só minha, não é só da Sheila, não é só do Ivan, é de cada um de nós. E a gente começa a fazer isso dentro da nossa própria casa, com os nossos próprios filhos, orientando e determinando algumas posturas que são muito importantes, para a gente evitar que haja a continuidade da pandemia no nosso meio. Nós estamos conversando com o médico infectologista, secretário de saúde, doutor Jean Gorinstein. Doutor, queria voltar na vacina na Coronavac. Muito ouvinte perguntando aqui, por exemplo, quem teve a Covid, vai ser obrigado a tomar a vacina? Eu queria saber qual é o plano mesmo de imunização, né? Começa com os profissionais de saúde, e depois, quem serão os vacinados? Grupo de risco primeiro? Os jovens primeiro? Já estão existindo algumas discussões em câmeras técnicas de quem serão as pessoas que estarão fazendo parte desse grupo prioritário. Lembrando que o grupo prioritário, por exemplo, quando a gente fala da influenza, que é aquilo que a gente mais segue, e acaba sendo contemplado, tem algumas determinações, então, por exemplo, crianças, idosos, e nós ainda estamos chegando na fase de estudo para esse grupo. Então, esse grupo vai ficar ainda de lado nesse primeiro momento. Quem a gente vai gerenciar? São as pessoas portadoras de doenças crônicas, que vão ser portadores de diabetes, problemas cardíacos, problemas pulmonares, câncer, trabalhadores da área da saúde, trabalhadores da educação, populações que ficam mais confinadas, seja a população carcerária, asilos e tudo mais. Então, tudo isso vai ser extremamente importante para que a gente, então, possa estimular esses grupos, que na verdade são grupos prioritários nesse momento. Na sequência, aí sim, quando forem consagrados os estudos que já terminaram na fase 2 para idosos e crianças, e que vão ser iniciados aqui, aí sim, de forma segura, nós também estaremos inserindo mais grupos nessa programação. Lembramos que a tratativa, junto ao Ministério da Saúde, é que nós não tenhamos uma vacina, mas tenhamos muito mais vacinas para que, de uma forma muito mais ágil, tendo maior número de doses, nós possamos vacinar de forma gratuita todos os brasileiros, através desses grupos iniciais. A outra pergunta que você fez em relação àquele indivíduo que já teve Covid, será que ele precisaria tomar a vacina? Nós lembramos assim, que quem tem uma determinada doença, desenvolve a sua imunidade natural através da sua exposição ao que nós chamamos de vírus selvagem. Então, com isso, dando a tranquilidade de que essa pessoa estará imunizada e protegida. Secretário, observando a proposta orçamentária que foi publicada no Diário Oficial, o governo prevê um corte de mais de 800 milhões de reais na Secretaria da Saúde para o ano que vem. Como é que o senhor vem acompanhando esses números, essas discussões, esse corte que é representativo? Preocupa? Em que sentido? Sem dúvida nenhuma, a saúde, ela não pode parar. A saúde, a doença, ela continua funcionando em todos os seus momentos. E a gente tem que lembrar um outro aspecto que nós estamos num período que nós chamamos trans-Covid. Não é pós-Covid. Ah, vamos esperar a Covid acabar para a gente reconstituir todo o nosso sistema de saúde. Isso não vai ser possível. Nós já precisamos fazer essa fase transacional que é chamando aquelas pessoas que nós pedimos para ficar em casa, ficando aquele indivíduo que tem diabetes, pressão alta, aquele indivíduo com câncer, ele precisa retomar. Aquelas cirurgias eletivas precisam ser retomadas. Infelizmente, nós vamos ter uma diminuição de recursos. Nós já estamos dividindo isso, diminuindo dentro dos gastos orçamentários, algumas instituições dentro da própria área da saúde que não traziam fomentos. Muito pelo contrário, os recursos que eram ali usados eram desperdiçados. Nós temos, por exemplo, a FURP, que está dentro da nossa consagração, que é a Fundação do Remédio Popular, que só... Cada medicação, ela custa, hoje, três vezes o valor que nós podemos adquirir no mercado. Quer dizer, só esse tipo de atitude em relação a uma instituição como essa, que dá prejuízo, que sai mais caro ao erário, vai ajudar com que nós usemos esse recurso voltado e disponibilizado para a saúde. Então, eu acho que num momento como esse, é que nem acontece dentro das nossas casas. A gente vai olhar e fala, peraí, diminuiu a receita. Se diminuiu a receita, onde que eu vou tirar? Não, então aquilo eu não preciso, jantar fora, sexta, sábado e domingo, não, almoço durante a semana em restaurante, não vai precisar. Então, eu acho que essas análises também são importantes, mas nós não vamos, de forma alguma, desassistir a população. Muito pelo contrário, nós vamos continuar assistindo e mais, de forma, com qualidade, nós precisamos fazer com que as pessoas possam retornar de forma segura e com qualidade aos atendimentos médicos e às cirurgias eletivas. Secretário, para encerrar, começa a campanha de vacinação contra a poliomielite, segue até o dia 30 de outubro, queria ouvir do senhor como é que, será que em São Paulo, que meta nós temos, até porque as últimas campanhas de vacinação não têm atingido, as metas desejadas pelas autoridades de saúde, como fazer numa época de pandemia também que as pessoas se conscientizem, enfim, levem seus filhos até um posto de saúde para tomar vacina, como é que vai ser esse trabalho? Muito bom, Ivan. Olha, nós temos agora a campanha de polio que vai ser do dia 5 ao dia 30 de outubro. Essa campanha de polio é voltada para crianças de 1 a menores de 5 anos. Porém, nós aproveitamos agora e fizemos uma campanha de multivacinação. Qual a importância dessa multivacinação? É expandir para crianças de 0 até menores do que 15 anos. Nós precisamos atualizar essas carteirinhas. lembra que falamos olha, fique em casa, não sai, as pessoas não foram tomar vacina. Se nos anos anteriores sarampo, hepatite, mesmo a polio chegou a 72, 76%, isso é muito baixo quando a nossa meta é 95% das crianças vacinadas. Agora é hora da gente realmente fazer isso. E agora está sendo feita a distribuição de 14 vacinas que previnem 20 doenças diferentes. Entre elas tem uma novidade agora que é uma vacina para meningite que impede a meningite grave, aquela meningite que mata principalmente as crianças que é voltada para 4 vírus, desculpa, 4 bactérias diferentes. A A C W Y essa vacina até os anos anteriores ela só era conseguida na rede privada. As pessoas precisavam pagar e pagar um preço alto para adquirir essa dose de vacina que está sendo dada de forma absolutamente gratuita para as crianças. E isso nos deixa muito felizes porque é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer a prevenção da saúde para as crianças e adultos não ficarem doentes e dessa forma não precisarem sequer se utilizar de serviços de saúde. Dr. Jean Gorenstein, Secretário Estadual de Saúde aqui de São Paulo. Obrigada pela entrevista, secretário. Até uma próxima. Um bom dia. Olha, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com vocês.